Um paciente numa maca no hospital da Índia foi engolido pelo elevador, a imagem chega a ser até aflitiva, olha só. Quando o paciente vai ali junto com o enfermeiro entrando no elevador, o elevador começa a descer e a porta vai sendo fechada. Desesperados os enfermeiros sentam a ajudar o paciente, mas ele cai de cabeça para baixo. Olha agora, o outro ângulo. Automaticamente quando o elevador vai saindo, ele vai para fora da maca. Imagina o impacto envolvendo a condição de um paciente. O hospital não informou qual o estado de saúde desse homem que você está vendo na imagem. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento, grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.